Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou trazer aqui o seminário, mostrar pra vocês o seminário de João Pedro Cara lá do Fortaleza, faixa marrom, cara muito bom no Jiu-Jitsu Vem aqui pra salver na academia da Fumaça Fight, passar seu reconhecimento pra gente Certo? Então assim você vai mostrar o pessoal se arrumando lá no CT e um pouco do seminário dele, beleza? Vou deixar também as redes sociais dele aqui na descrição Começar a acompanhar o trabalho dele, ou você já conhece, vai no Instagram dele, dá uma força Muito humilde o carinha, veio aí, mostrou as posições fora dele, então é uma plata muito boa Vocês vão ver aí no vídeo, ele mostrando um pouquinho as posições, beleza? Só peço uma coisa, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, beleza? E também, nas redes sociais, Instagram, Facebook tá aqui na descrição, beleza? Então, conferar o vídeo na sequência E aí, se mexa, se mexa, se mexa, não, quero esse giro, guarda, pro, beleza? Depois dessa posição, a gente vai fazer só uma levantada de repente, certo? Então, tô aqui ó, sentei, vou colocar aqui o joelho no chão, com a mão no chão, vou proteger aqui meu rosto E eu jogo essa perna aqui, que tá no chão, lá atrás, certo? Pra me dar a base Depois eu dou um passo pra trás Tranquilo? Vai pro lado de novo Ficou? Então, vai ser o seguinte ó Vocês vão formar duplas Vou fazer um minuto de uma plata Aí depois para todo mundo Dá vontade da técnica Certo? Dá pra fazer pra alguém, né? Fazer sozinho Aí depois, mais um minuto Troca a pessoa e tá fazendo uma plata Todo mundo entendeu? Vamos lá Tchau 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 Eu vi na primeira rodada Mas quando eu falei A galera foi ouvir mais Entendeu? É importante demais Você jogar essa perna pra trás Entendeu? Porque se você for Você jogar pra trás Aqui ó Você não tem barra nenhuma Entendeu? Você não tem posse Sei lá Se eu for iniciar uma raspagem Geralmente eu uso a levantada técnica Se eu for raspar o cara aqui Meu irmão Se ele andar pra frente Eu vou cair Entendeu? Então É importante Sei lá Às vezes eu colocar o meu joelho aqui Isso também é levantada técnica Então aqui ó Certo? Eu já joguei pra trás Eu vou ter mais apoio Entendeu? Então Tem esse conceito aí Que a gente não usa só pra se levantar A gente usa muito em raspagem Entendeu? É Mas em raspagem mesmo Sei lá Raspagem de guarda X Raspagem de single leg Entendeu? Se você for Dar uma single leg Cara Se você for Querer subir assim ó Você não tem apoio Você tem que puxar o cara pra trás Entendeu? E andar aqui Então Tem isso automático Entendeu? Se você nem pense Muito não Certo? Também na defesa pessoal Sei lá Às vezes você caiu aqui ó Proteger o rosto No caso A gente só tava fazendo assim Pra não levar um chute Se você faz isso aqui E anda pra frente É um look que você leva na cara Entendeu? Tem que fazer isso aqui E andar pra trás Certo? Já vamos passar pros trilhos Beleza? Vou tentar mostrar pra vocês Dar opções né De uma forma um pouquinho mais dinâmica Da gente fazer trilhos Certo? Então resumindo O que a gente vai fazer agora? Eu vou dar um comando pra vocês Beleza? É Sei lá Eu vou pedir pra vocês Uma queda E uma passagem de guarda Pra que você faça a queda E faça a passagem de guarda A queda que você quiser E a passagem de guarda que você quiser Beleza? Aí eu vou colocar no tempo E vou ficar trocando esses comandes Tranquilo? Dessa forma Cara Você faz uma coisa que você gosta Mas que também você não gosta tanto Sei lá Tem gente que gosta de fazer mais voado Né? Mas Eu vou ficar trocando Pro meu tempo inteiro Então uma hora você vai ter que Entrar queda Beleza? O que eu mais escuto Quando eu tô dando aula É Principalmente quem tá começando Direto Toda aula Um aluno chega a uns 100kg Aí eu falo assim Ei professor Eu tô perdido aqui Eu não sei o que fazer Entendeu? Esse tipo de treino é pra você melhorar isso Entendeu? Pra você nem pensar direito Você já vai fazer Você vai ter opção Às vezes dá um pranto É normal O cara sabe o que fazer Entendeu? É porque ele não tá acostumado A ficar ativando isso Ele vive uma posição Há um mês atrás Dos 100kg Entendeu? Aí ele Não vai lembrar Entendeu? Ele treina porque ele torce Ele vai tipo É Na tração na queda Beleza? Eu vou dar uso no manto E por exemplo Se eu falar uma queda Tentei não repetir essa queda Muitas vezes Certo? Se der o pranto Também não para Repete ela Mas Tenta estar sempre mudando Beleza? Não sei se ficou muito confuso Aqui agora Mas Alguém tá com alguma dúvida Agora Vou só dar um exemplo aqui Eu tô aqui com E eu Sei lá O comando que eu pedi Com uma queda Eu quero uma queda Eu vou passar a guarda Aí eu vou lá Vou Queda Ele volta a guarda Eu vou lá Vou passar Beleza? Aí voltou Aí vai Aprender Aí vai dar queda Pou Pou E agora Tranquilo A gente vai fazer isso várias vezes Até o ultrapomando Tranquilo? Como é que a gente vai fazer? No banner lá Que eu vou estudar Seminário E tal Eu ia falar um pouquinho Deu estratégia E cara Quando você tá logando Quando você tá treinando Com gente Você precisa Sei lá Mudar o seu adversário Entendeu? Você precisa Que ele pense Que você tá Um passo a frente Com o que ele tem Você nem precisa entrar Mas se o cara Sereitado Você tá na frente Vai ganhar Entendeu? Então como é que a gente vai fazer agora É a posição Beleza? Você vai fazer a mesma dinâmica Então eu vou chamar pra guarda Beleza? Pode até começar lá do chuveiro Você não precisa chamar não E eu vou fazer uma raspagem Beleza? Então eu tô aqui Qual que é a raspagem? Então eu tô aqui com Uma raspagem É entreguiça lá Uma raspagem Ele concluiça Aqui Segura aqui na calça dele Joguei Certo? Aí eu vou entrar Na raspagem O que é que faz Com a raspagem da pele? Eu vou atacar logo Com a passagem de guarda Né? Por quê? Quando eu tô aqui E eu só paro Qual é a relação Do Evers? Do Evers, né? Ele vai se agitar Eu vou dar uma oportunidade Pra ele se agitar Se ele recuperar Tudo bem Beleza? Eu estabilho as duas pontes Mas se eu passar a guarda Também Mais três Beleza? Você não pode dar tempo Pra respirar Você tem que atacar de novo Muita atenção dele Eu tô aqui Em vez de eu estar aqui Não pode ficar Em vez de eu tentar aqui Sei lá Revolver a guarda Vou começar A empurrar o cara Entendeu? Pra ele passar a minha guarda É totalmente diferente O cara parar E eu começar a colocar Uma nossa habilidade Com a ele Entendeu? É... Como a gente tá fazendo A mergulha Eu quero explicar É... Bem, se vocês entenderem Que a gente tá precisando fazer Beleza? Por que a gente vai atacar A segunda vez Basicamente A gente vai mudar A atenção do cara Entendeu? Mudar a atenção do cara Dando outro exemplo disso É... O cara vai no seu pé Sei lá Tá pegando Tá pegando Quando você vai no pé dele Principalmente pra galera Que tá começando agora Eu percebo que o pessoal Solta o pé E... E muda a atenção Entendeu? E começa A defender o pé Entendeu? Aqui ó Eu tô aqui de reta E tal O cara tá me atacando Muito quando os amados não é A gente tá com a americana É muito normal O cara já acredita Na finalização dele E começa a fazer o pé É que eu nem queria Mas ó A gente vai atacar mais Já tem o mesmo problema Entendeu? Tava quase pegando Entendeu? Demorou só Finge aqui ó Pô O cara vai defender Que eu já no corpo Mas passou o seu corpo É a mesma coisa que a gente vai fazer Beleza? Só que Em outra situação Eu vou raspar Eu tiro a atenção do cara De se ajeitar Pra começar Da atender a passagem Entendeu? Vai direto Estamos só nesse domingo Vai, tudo bem? Eu vou entrar aqui Eu vou passar Eu vou nascer Mais de guarda E tal Eu vejo ele Chegou aqui ó Já tá aqui no outro Você ainda tem o outro De como é? Mas eu quero só que seja A sua bola da dor A sua bola da dor Tranquilo? Vamos lá A tela é voltada O cara não sabe o arminório Lá a gente treinava Não deu opção Entendeu? Treinava Não pensar muito Entendeu? Se você pensa Você tá atrás Você tem que fazer A parada automática Entendeu? Tem até um 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 Cadê o exemplo Que o Chante fala Não é o Chante de Pedro Se você pensa Você tá atrás Você tá atrás Você faz força Quem faz força Não cansa E você já cansou No outro indivíduo Nada mais funciona A perna Pé Seu braço Parece que você tá Em cima da lenda Então Tudo que você for fazer Você tem que Não pode pensar muito não Entendeu? Estou falando em posição Não tem que pensar Durante a rua Mas A bolsa Só tem que acontecer Você não pode parar Não tem atenção E agora a gente vai ver Realmente posições Bebez? Então vamos fazer um pouco Mais calmo E tal Sem ficar Mudando muito Beleza? Primeiro Pode baixar total A gente vai ver dois assuntos A gente vai ver Do outro lado Vai ver Uma guarda dela Um pouco diferente Beleza? Então Tô aqui com o meu outro lado Tô aqui com essa Vou bater Vou bater Com o meu uma plato Não é uma plato Mas não é muito diferente Não Eu só pego Esse golo E manga Certo? É Principalmente Quando o cara Tá solto Em pé Eu passo Muita torna aberta Eu não fico fazendo Um esporte Tá todo o pé Eu passo Muita gola E manda Aqui E vou bater Uma plato Realmente Quando o cara Tá assim Às vezes Eu coloco O pé Um pouco No bíceps Mas nem sempre Certo? Eu coloco Só aqui E dou um tiro De uma plato Beleza? Pode ser Então Vou bater Uma plato Certo? Golo e manga Boto o pé Aqui no quadro Bati Uma plato Tá? Agora o que é Que eu vou pensar? Vou pensar Nas reações Que o cara Pode fazer Né? No caso O que é Que ele vai fazer? Ou ele dá o giro Né? Pode girar Dá o giro E volta em frente Pra tentar Passar a guarda De novo Né? Ou então Eu tô aqui Com uma plato Ou ele vai passar Essa perna De cima Da minha cabeça Pra depois Passar a outra E abraçar Minha cabeça Ou então Ele pode fazer O que? Tomou uma plato Ele pode se levantar Vai colocar Um pé no chão Depois coloca o outro E aqui Às vezes Tirar o braço Assim Certo? Então Eu vou prevenir Nessas três situações Na primeira Na primeira situação O que que eu faço? Eu já seguro aqui na faixa Isso aqui não vai Impedir dele virar não Mas Eu vou ter um tempinho Certo? Eu só vou impedimento Quando eu abraçar Eu quase o dedo Mas eu seguro aqui na faixa O que der Certo? Pra ele não Passar essa perna O que que eu vou fazer? Eu vou segurar aqui Certo? Se eu mato essa Ele não passa a outra Em vez nenhum Beleza? O cara pode até tentar Tem gente que se joga Joga essa perna aqui Aí joga quase na sua cara É só você ficar calmo E segurar aqui mesmo Porque não vai passar Entendeu? Ele não é invertebrado Pra ele não se levantar Só segurar aqui Certo? Pra ele não se levantar Eu mantenho Essa pegada aqui Certo? Por que? Isso aqui não vai impedir De ele se levantar Ele vai se levantar Do mesmo jeito Só que acontece Se ele se levanta E eu tô só aqui Sei lá Focado aqui No quadril Ou na calça Ele vai levantar Só o peso da minha perna Entendeu? Aí uma hora ou outra Vai se levantar Uma hora ou outra Ou a minha perna vai cansar Ou então ele vai tirar assim Certo? Quando eu seguro E o cara E eu seguro aqui na gola, né? Ele vai segurar O peso do meu corpo e da minha perna Então geralmente ele vai sofrer mais Do que eu Eu tenho vários pontos Vários pontos de campeonato A galera vai me levantando E eu aqui, ó Segurando e tal Segurando na faixa, né? Muito bonitinho Essa passagem, né? Ah, bom Então, ó O que é que acontece? Quando o cara me suspende E eu tô com essa pegada aqui, ó Né? E ele me suspende bem E não, eu fico só no É, geralmente eu chego aqui É tipo aqui, ó Pode voltar Geralmente, o que é que eu penso? Eu só fico pensando Cara, tá pior pra ele Tá pior pra ele Entendeu? Porque se eu pensar que Pra ele tá melhor Uma hora ou outra Eu vou desistir, entendeu? Eu boto também a cabeça Cara, uma hora ele vai cansar Geralmente é isso que acontece O cara começa a colocar Essa perna de novo no chão E a gente volta pra cá Beleza? Então, eu só mantei na calça E fico aqui, ó Uma hora que eu acarçava Beleza Agora vamos pra posição Vou colocar na plata, ó Bola em uma manga Cheguei aqui no quadril Joguei, certo? Segura aqui na calça Certo? No primeiro momento Aí o que é que vocês vão fazer, ó A gente vai se levantar Pra matar o quadril do meu dedo Como é que eu vou me levantar? Eu faço um pêndulo Eu jogo a primeira perna Pra ela me ajudar Se eu for tentar subir aqui, ó Vai ser mais difícil Entendeu? Não precisa nem empurrar Só subir aqui, ó É mais difícil Então, eu jogo, ó Eu passo a perna e me ajudar, entendeu? Eu tô aqui, ó Eu jogo o primeiro é ela Entendeu? Se eu for só subir duas vezes O que vai ser ficado Então, faço isso Tô segurando aqui na calça Sem a vida Tá? É, só já de um ponto Mas tenta fazer sempre fechado Tô aqui na calça Vou segurar o quadril Entendeu? Segurei o quadril dele Agora ele não viu Se eu fosse finalizar de alguma falta normal O que é que eu ia fazer? Saiu o quadril Sabe? Joga essa Finalizar Voltei Só que o que acontece, ó Principalmente quando eu tô rolando com gente mais leve O cara fica insistindo, insistindo Uma hora o quadril do cara sai aqui, ó Entendeu? Aí pra você abraçar de novo É um pouco complicado Quando isso acontece, ó O que é que eu vou fazer, ó Essa pegada que eu tava no quadril Eu vou jogar Lá na axila Segura aqui, ó Na lapela da axila Beleza? Essa perna tá aqui, ó Eu dobro Ele vai girar Porque ele vai conseguir sair, ó E eu acompanho ele Acompanho ele Agora eu tô sendo deitado E ele tá sentado Vou segurar aqui no ombro dele, ó Sai o quadril Ele vai mais sentir Tá? Tem que segurar no ombro Se eu for segurar no timono O que é que vai acontecer, ó O ombro dele vai sair, ó Aí eu posso sair várias vezes Ele vai caminhando Então segura aqui no ombro Aí tem a minha taça aqui, ó Quando eu saio uma vez Eu vou até a posição Cheguei aqui, ó Agora a gente vai ver uma guardazinha diferente, né? Uma dela arriba O cara tá aqui de dela arriba, certo? É... E eu vou abraçar aqui a minha camela Tá bom? Os gringos chamam de Anderruto, Anderruto dela arriba Anderruto, né? Anderruto, Anderruto Né? Então Eu venho e abraço aqui a minha camela Certo? Geralmente, ó Você pode só vir e abraçar Não tem problema Mas também ela vai muito, ó Quando o cara começa a baixar Nela arriba aqui, ó O cara baixa E o seu pé já tá lá no chão, entendeu? Aí você vai lá e pega Porque você não tem mais a força do cancho Então Você vai travar o cara aqui Tranquilo? Então, ó O que é que eu vou fazer, ó Sai o meu quadril um pouco pro lado Peguei aqui na canela Certo? Agora, ó Meu objetivo é tirar o pé dele do chão Então eu vou empurrar E agora eu vou movimentar o meu quadril Meu quadril ele tá apontando lá pra porta Beleza? Então Quando eu acabar a posição Ele tem que tá lá do outro lado Certo? Se você tentar levar o cara com as suas pernas Não vai pro lado Entendeu? Você tem que jogar o quadril Você tem que jogar o quadril Tá? Joguei aqui, ó Pra cá Aí eu puxo E uso o meu quadril Aí eu venho aqui pra ele voltar a andar De novo Certo? Qual vai ser a posição que a gente vai treinar? A gente vai treinar só uma posição agora Beleza? Só que antes Eu vou dividir ela em duas partes Beleza? Então Eu tô aqui Ela rindo Peguei na canela Correi Joguei Correi Agora a gente vai girar esses pés E vai entrar na porta de cima Só isso Beleza? Vai só entrar Vai sair da dela rindo E vai entrar na porta de cima Certo? Mais um vez Aqui Tranquilo? Alguém tá com a roupa? Quer ver mais um vez? Aí Mais um vez Certo? Vamos lá Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri